Os Flintstones vão ganhar uma continuação? Não hoje. Avengers! Oi, tchus, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol. E se você não é inscrito nesse canal, é melhor você se inscrever, deixar seu like aqui embaixo, comentar e ativar todas as notificações, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E mais três atores foram confirmados pro elenco de Desencantada. E os atores confirmados são a Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jemma Mace. A gente ainda não tem nenhuma informação sobre quem elas vão interpretar, como é que vai ser, a gente só sabe que elas vão estar no filme. Então eu tô torcendo pra ter mais informações logo mais, porque eu quero muito ver. E mais um ator entrou pro elenco da série Willow. A Merchera Patel vai interpretar o Burman, um ladrão e um mentiroso que irá se juntar à jornada em troca de se livrar da prisão. Meu Deus, não tem uma sinopse, não tem previsão de estreia, não tem... Meu Deus, não começou a fazer e eles estão fazendo esses tardalhaços. Assim, falem mais sobre Willow, porque eu quero muito saber. E hoje foi revelado quem é que vai ser a showrunner de coração de ferro a série. E a showrunner escolhida foi a Shinaka Hodge. Além de ser a roteirista-chefe da produção, que irá estelar Dominique Thorne, que vai interpretar a Riri Williams, que é uma jovem gênio que cria o seu próprio traje baseado no Homem de Ferro. Gente, eu tô super hypada, eu não aguento mais passando, assim, muito mal pra ver essa Riri Williams conhecer ela e ver ela sendo super, tá mega gênio, assim. Não sei se ela vai ser bilionária e filantropa, mas eu acho que não, né? Porque ela é muito novinha pra ser o nível que a gente já conheceu do Homem de Ferro. Comenta aí embaixo se vocês também estão nesse hype. E a Netflix, nada boba, divulgou um trailer mostrando quais produções vão chegar até agosto no streaming. O card tá aqui pra vocês assistirem. E hoje também saiu o trailer de um bairro de Nova York, o card tá aqui pra vocês assistirem. Chega dia 11 de junho lá na HBO Max, aqui no Brasil, a gente ainda não tem previsão, como sempre. Mas olha, é bem no estilo musical, como a gente já conhece, então eu acho que quem curte vai gostar bastante. E é claro que hoje também foi divulgado o teaser, mais um pôster de Spyro, mostrando o quê? Samoa Jackson sendo capturada. Será que vai ser a pessoa que vai ali capturar todas as outras pessoas pra virar ali, tipo, um Jogos Mortais? Mas eu quero muito saber quem é que vai ser. Será que vai ser, no fim das contas, o Chris Rock? Imagina, ó. Quero muito saber. Chega dia 17 de junho no Brasil. Saiu a data no Brasil. Essa é a data no Brasil. Espero que ela não mude. Meu Deus. E saiu o trailer da sexta temporada de Legends of Tomorrow. Eu gostava vivo falando dessa série, porque ele começou a assistir, viu que ela é tipo uma Doom Patrol, só que censurada, né? Porque é SW. E eu fiquei, assim, muito bugada com esse trailer, até porque eu não assisti nenhuma das outras temporadas e ele me jogou esse trailer e eu só tô tentando processar ele até agora, porque é bem bagunçado. Bem podre, mas a série sabe que ela é podre, então eu achei ela bem divertida. Só pelo trailer eu acho que eu vou dar uma chance. Quem sabe no futuro eu faça várias resenhas aqui. Quem acompanha, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. Chega no dia 2 de maio, então tá logo aí na porta pra quem é fã, o card tá aqui pra vocês assistirem. E se você entrou nesse vídeo pra entender como Flintstones vai ganhar uma continuação, você tá no lugar certo. A série vai se chamar Bedrock e foi desenvolvida por Elizabeth Banks, que vai dar a voz à Pedrita. Ela vai se passar 20 anos depois da original, com o Fred prestes a se aposentar em uma Pedrita de 20 e poucos anos, começando a sua própria carreira, enquanto a Idade da Pedra dá lugar a uma nova e brilhante Idade do Bronze. Eu tô super hypada, até porque sinto muito saudades, perdi um pouco do interesse, porque assim, né, a gente é adulto, então a gente acaba, nossa, não tem aquele amor todo muito mais. Mas fez parte da minha infância, eu quero muito saber se eles vão estragar o que já existiu, claro que isso nunca acontece, ou se eles vão fazer jus ao que a gente já tinha de Flintstones. Eu quero muito saber se vocês estão super ultra mega hypados assim como eu, porque eu quero muito saber como isso vai acontecer. Até porque é o mesmo formatinho, então ainda é a animação. Ainda não sei se vai ser os tracinhos, né, originais ali, tipo estilo mesmo, as animações da Hannah Barbeira, mas eu quero muito, eu estou torcendo muito pra que seja nesse estilo, porque eu gostava pra caramba desse estilo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês estão no hype, vocês estão animadíssimos pra ver essa Pedrita aí de 20 e poucos anos mais madura. E esse Fred com certeza muito mais preguiçoso e muito mais engraçado. Bom, eu quero muito que vocês também acompanhem a gente lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON